E aí pessoal do canal, vamos para a segunda parte do episódio 31, Tocando de Ouvido. Eu vou estar postando para vocês aí o restante dos vídeos que eu fiz lá, Tocando de Ouvido na Hora. Então se inscreve no canal e já deixa o like. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link na descrição e nos comentários. Quer desbloquear seu ouvido musical? Eu tenho um método que em um mês você vai desbloquear seu ouvido musical. Tamo junto! Tocando de Ouvido na Hora Tocando de Ouvido na Hora Tocando de Ouvido na Hora Tchau. 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 Eu vou deixar o reciclo aqui que está em João 4, o 20 que diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, é o qual viu. Como pode amar a Deus, a quem não viu. Eu sempre agradeço a minha oportunidade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link na descrição e nos comentários. Me chama lá que eu mesmo vou estar te ajudando a estar desbloqueando o ouvido musical e também a questão de harmonia e improvisação. Corre lá. Tudo sobre música eu vou estar te passando. Valeu.